O BR-116, como a Mafra, nós estamos bem próximo do perímetro urbano de Mafra, cidade localizada no extremo norte do estado de Santa Catarina, a qual fez parte e passou a fazer parte do território catarinense após um tratado assinado durante o final do conflito da Guerra do Contestado. Controle de velocidade reportado mais adiante. Recebemos algumas espécies de aralcaria, parte da flora e da floresta local. É o controle de velocidade. Aqui, sensor. Como já comentamos e também escrevemos no blog, foi o local que recebeu pela primeira vez na história, o primeiro grupo organizado de migrantes alemães. Muito pouco conhecido pela maioria das pessoas que reportam São Pedro de Alcântara, que foi o segundo. Este, aqui no início do ano, São Pedro de Alcântara, no final do ano. Imaginemos que nem as pessoas que residam na localidade se atenham a esse fato histórico. Que antes da separação da cidade de Rio Negro, era só uma anunciação urbana onde chegou esse grupo. Depois do tratado, o Rio Negro dividiu as duas cidades, sendo que o Rio Negro ficou fazendo parte para o estado do Paraná e Mafra, parte do território catarinense. Controle de velocidade reportado mais adiante. Cheio de sensores na rodovia, porque nós estamos chegando realmente na cidade de Mafra. E é separado as duas cidades, Rio Negro e Mafra, através de uma ponte histórica de ferro, que nós pretendemos também fotografar. E hoje à tarde, nós estaríamos no evento de cultura alemã na cidade de Rio Negro. As pessoas que nos convidaram, o Juan, comentaram que é só atravessar pontes, que realmente, de fato, é isso. Só atravessar pontes. Nós estamos passando o limite entre os dois estados. Mais araucárias, a árvore, que fornece o pinhão, delicioso, que dá para fazer várias iguarias na culinária local e regional. Para mim, a rainha das árvores, belíssima árvore, do Pinheiro, do sul do Brasil. Chegando em Mafra. Chegando em Mafra. O acesso, saindo da BR-116, que na sequência chega a Curitiba. em 200 metros. Gira a la derecha e na avenida. Neregramos. Na verdade, Curitiba também é pra cá. Opa! É um nó. Contorna. Gira a la derecha e na avenida. Neregramos. Chegamos a Mafra. Maravilha. Ex-Mafra. Ex-Mafra. Pérola do planeta. Que lindo portal. En 2.5 km. Mantente a la esquerda hacia Rua Alepio-Siqueira. Cambio. Desligo. Fazenda. Arruha. Imparo. In.